A talha terminou e ganhamos 250 pontos, eu acho que consegui explicar mais ou menos o que aconteceu pessoal, nós arrastámos o relógio, lá por trás do relógio tinha lá um orifício com uma porta secreta na qual aquela chave da rainha encaixou perfeitamente. Com essa chave da rainha nós abrimos essa fechadura, depois dentro desse compartimento secreto tinha outra chave, que é a teoricamente chave do rei, mas quando nós íamos tentar pegar ela começou a flutuar pelo ar. Para além disso, dela começaram a flutuar pelo ar, todos os móveis aqui do quarto começaram também a flutuar pelo ar e atacaram as pessoas como se eles cobrassem de vida e nós começámos a lutar contra eles. Vamos dar orienta? Quando o Alien corta um pequeno objeto, todos os outros pararam de flutuar e caem na terra. Esse objeto foi o verdadeiro corpo do poltergeist. Antes de ele desaparecer, um objeto rompe a chave da porta que leva para a porta de entrada. O Alien recebe o rei, precisa encontrar outra rua agora. Então o que acontece, depois de tudo acalmar, ele pegou na tal objeto, que era o tal poltergeist, e depois todos os objetos começaram a acalmar e voltaram ao seu sítio. E depois entretanto no seu lugar, ele desvaneceu-se e apareceu a chave do rei. Já temos a chave do rei, pessoal já sabem onde é que é a porta do rei, é a leste deitada principal. Vamos então tentar entrar na deitada principal, mas olhem só. Ah támbra de atalho... Que��는 espectfunding Dude... Amorca do rei... Próximo sombre... Se fela foi! Andadiocan contra ele terminou. Aliocan contra ele,れるões novamente? Pegamos de." 120 pontos de experiência, isto aqui é sangue, mas não é sangue, é papel vermelho, um problema, se eu der agora aqui entrar na porta de entrada, olha ali no lado de entrada, agora não podemos sair daqui, porquê? Porque está tudo partido, por causa dos imóveis, ficou tudo partido, tudo desarrumado em frente à porta e não nos deixa passar para o lado de entrada, temos que ir por outro sítio, vamos sair então aqui pela porta do oeste, pensamos mesmo por todo o lado, vamos na parte debaixo das escadas de mana, outro, vamos mais que as mãos, mais de 120 pontos, não é? 120 pontos, 120 pontos, e aqui as escadas, vamos subir, a porta da rainha está colorada, portanto, nós se quisermos sair, temos que sair pela janela, não vamos esquecão disso, está aqui a janela partida, vamos ir por ela, vamos saltar, então direita para não saltar, esquerda para saltar, vou saltar, saltamos pela janela, e atravessamos, ali e caiu dentro do braço, e voltamos para dentro da casa, onde é que eu estou, estou no terraço de mana, aqui as plantas, aqui o outro verde, o outro zumbi, ganhei, continuo na batalha, 130 pontos, bom, ainda ganhei um braço de sangue, enter, plantas, painéis de vidro quebrados, a saída para o terraço, o livro real que já o lemos, subir as escadas não, e aqui para o andar 1, aqui no terraço tem uma entrada específica para o andar 1, vamos dar enter, e vamos para o andar 1, onde tinha lá a sala de jantar, entramos, vamos ali para, e aqui na porta, para quem pessoal, vamos para a aula de entrada, e não sei se está ao descermos, ela vai ceder ou não, será que ela vai ceder a porta pessoal, será que a porta vai ceder, será que vai, ok, a aula de entrada, andar 0, portanto pessoal, já que não cedeu, vamos para a porta leste, que é onde tem a sala, aqui arrepio, tem a sala, do meio, está aqui, a saída, a porta para a parte leste, vamos para a porta, para a parte leste, onde tem aquele quarto, sossegado, cheguei, ao quarto, quietinho, aquele que era sujo, e ali vamos entrar, no subsolo pessoal, nós aqui dizemos, o que é que nós dizemos subsolo aqui, o que é que nós chamamos de cabo a isto, ao underground em Portugal, chamamos de cabo, vamos dar enter, as chaves agora são inúteis, se queres descartá-las, não vou descartá-las, vou ficar com elas, vou fazer certo para a direita, fiquei com as chaves, fiquem com as chaves, tem aqui muitas tantas, mas não há tempo, para perdermos tempo com isso, e tem aqui mais zombies, a mana, a cave da mana, digamos, a habitação do armazém, aqui um ponto para salvar, vou salvar, vou dar enter, salvaste o jogo, tem aqui, digamos, tattoo, aqui um zombie, ops, o que é que é? já foste, para um zombie sem pele, tem aí, 150 pontos de experiência, vamos continuar, tem aqui o shelf 2, o shelf 3, mais um zombie, o som, tem um bom muito, tem um bom muito, depois, mais 750 pontos, tem que tomar, tem que tomar, para os corredores, vamos para os corredores pessoal aqui a da cave é encurvado o corredor o canal da água deve estar muito próximo por onde nós temos que fugir vamos usar taves está aqui tubos, as tubarias, não é? está aqui uma roda está conectada com os canals é aqui que eu vou bombear a água aqui o portão para o canal de água vamos de orienta finalmente pessoal elian can see the canal through this gate justice is about to open the gate suddenly with a tremendous noise the ceiling in front of elian collapses there's a hole the one who caused it is him that damn construct he's still alive he doesn't even have a scratch once more he speaks the name of elian's race with his grotesque voice and rushes towards him what will elian do now? he has little time to decide press the left arrow to open the gate and jump inside the canal press the right arrow to dodge him vamos saltar esquerda vou saltar para o canal da água não interessa a decisão que ele toma porque cada vez estando mais rápido cada vez mais próxima e elian está prestes a aturar E a demonstração termina aqui. O que é que está a acontecer? Pronto, agora aqui é o criador do jogo que vai falando sobre isto, vai nos dizer que isto é a demonstração, que espero que uma pessoa tenha gostado, faz as apresentações e depois diz que se nós quisermos continuar, temos que comprar o jogo. A demonstração termina aqui. Então, obrigado por jogar nesta vez. Se queres saber o que é que vai acontecer depois da demonstração, traz de comprar o jogo. Tu pensas que estás capaz do mais difícil? Por acaso, diz ele. Pessoal, vou tentar resumir o que é que se passou ali. Foi tudo muito rápido e por cima, lá com as emoções, às vezes um gajo se perde na reação. Tinha lá o portão que dava acesso ao tal canal da água, não é? Então, o que é que acontece, pessoal? Quando eu tentei atravessar o tal portão que ia me dar acesso ao canal da água, apareceu do nada outra vez ali, aquele DUMBER. O som da cabo começou a atender, abriu-se um buraco no solo e depois do buraco surgiu o tal GOLAND de metal, que nos começou outra vez a perseguir. Depois, entretanto, ele começou a chegar mais perto e mais perto de nós e apareceu lá uma decisão. O que é que tu queres fazer? Pressiona a esquerda para saltar para dentro do canal de água, para saltarmos para a água, não é? Ou pressiona seta para a direita para tentar fugir dele. Pessoal, eu escolhi, não sei se escolhi bem ou se escolhi mal, porque ali depois o jogo termina, escolhi saltar para dentro do canal de água. E ele disse que cada vez mais ele se aproximando, a hora da decisão ia se aproximar, não interessa nada o que tu faças, porque ele cada vez está mais próximo de ti. E, de repente, a demonstração do jogo terminou. Pessoal, é um jogo que eu acho muito bom, está ainda em fase demonstrativa, mas dá para nós nos arrepiarmos, tem ambientes muito bons. Para mim, sem dúvida, um dos melhores títulos tirados aqui da Ticolom Blue. Também não vou dizer que realmente sejam maus, os inquisitors são muito bons, mesmo os jogos de carros são ótimos, mas gostei especialmente deste Hell Hunter Anti-Numan. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial, fiquem bem, um forte abraço e bora jogar!